E aí, Gustavo, agora conseguimos Tia, acabei A nossa internet hoje está lenta Ok Tia, acabei Maria de Lourdes Ok, Maria de Lourdes Tia, também acabei Ok Tia, voltei hoje Eu quem? Raíssa, né? Raíssa sumiu, né Raíssa? Sim Tava com saudade, Raíssa Tava na casa da minha prima Aí Já acabei Ok, Gustavo Fala, Raíssa Eu fui para a casa da minha prima Eu fui para a casa da minha prima Madrinha Ah, entendi Por isso que você sumiu, né? Tava com saudade, Raíssa Tem outros amigos também Que a gente está com saudade Que a gente não vê Há muito tempo, né? Tem outros amigos nossos aí Que a gente não vê Miguel Guimarães Já acabou, Miguel? Sim Ok, Luma Vamos, meu amigo Daqui a pouco estarei falando Nosso grupinho hoje de leitura Tia, já acabei Tia, já acabei Onde eu estava sem internet Mas minha mãe Não conseguiu colocar internet É, sua mãe falou Que teve um probleminha Na internet de casa, né? Eu falei com ela no Zap É por isso que a tia Mandou para você O deverzinho Pelo grupo do Zap Tá bom, Miguel? Tia, acabei Ok, Rafael Ana Emanuele Acabou, Ana Emanuele? Não Vamos, minha amiga Vamos acelerar aí, minha amiga Quem já acabou, por favor Abra o livro na página Ok Deixa o deverzinho aberto Na página 187 Deverzinho de casa de ontem Na página de matemática Que daqui a pouquinho Nós vamos corrigir Fazer a correção Do deverzinho de ontem De casa Acabou, Ana Emanuele? Então vamos, minha amiga Hoje eu já entrei atrasada Por conta da minha internet Vamos acelerar aí Vamos ajudar Segunda-feira Nós vamos fazer do quadro Porque do quadro Eu acho que vocês fazem Mais rápido Vamos, Miguel Vamos, Miguel Vamos, Ana Emanuele Miguel Ana Emanuele Vamos Depois Tem mais algum coleguinha Que eu tenho na agenda Sinaliza, por favor Não, tia Ok, Bruna Você não está cansando A coisa de papel, não? Cansa, Davi Pior que cansa Cansa sim Segura o papel Cansa sim Por isso que a tia fala Vamos copiar Vamos copiar Porque a tia fica apoiando Aí cansa sim Até para respirar Davi Atrapalha um pouquinho Porque a tia fica montando Tia, cadê? Migogo Maranho Ok, Miguel Chegou Cheguei A internet Deu pano para a manga Hoje Eu trabalho Você chegou agora, Micaela? Ou você entrou e saiu? Entrei e saí Ah, você está copiando A agenda está no início? Já estou acabando Já estou acabando Ok Ana, Emanuele Vamos, Ana Pode dançar Pode cantar Mas também tem que copiar Tia, eu estou no 3 Ok, amiga Aqui, acabei Ok, Micaela Tia, eu estou lá Tia, eu estou na 3 Tia, eu estou no 3 Vamos, Ana. Enquanto a Ana está copiando o deverzinho da agenda, vou falar o nosso grupinho de leitura de hoje. Lohane, Guilherme da Silva, Rafael, Ana Beatriz e Raíssa. Obrigado. Tá bom, minha amiga? Obrigado. 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 ... Ana Emanuele, você acabou, Ana Emanuele? Último Ana Emanuele, acabou? Último, no último É, eu pedi pra você repetir Porque falhou pra mim a sua comunicação Tá bom? Por isso que eu pedi pra você repetir Eu perguntei novamente Ok, Ana? Vamos acelerar aí, minha amiga Tia Você ainda tá na agenda? Ainda tô na agenda, Raíssa Sabe, eu já acabei, obrigado Ok, Raíssa Ana, acabou, Ana? Acabei Ok, Ana, obrigada, tá? Então vamos lá Agora nós vamos pegar o livro, por favor Tem alguém copiando ainda? Acredito que não, né? Não, então vamos lá no nosso livro Página 187 Do Deverzinho de Ontem Matemática Então, a página 187 Correção É, Miguel Quer participar? Miguel Goulart Miguel Goulart Miguel, página 187 Eu já tô Ok, Miguel Oito dezenas e mais quatro unidades Quantos são? Oito dezenas Oito dezenas e mais quatro unidades É Ó, do 80 até 89 Que nós estudamos ontem, ó Que a gente ensinou ontem É copagina, tia Miguel, um, oito, sete Cento e oito Perdão, cento e oitenta e sete Que a gente está Deixa eu falar Aqui Tem um telezinho aqui, ó Não fala não Tudo Não O microfone está ligado É oito dezenas e mais quatro unidades Isso Quanto são, meu amigo? Sim, qual é o número? Muito feliz Gustavo, desliga o microfone, meu amigo Não, qual é o número? Da Da página? Da página Cento e oitenta e sete Um, oito, sete Tá, deixa Ô, Gustavo, você quer responder A aula de baixo pra mim? Oito dezenas e mais oito unidades? Gustavo Oitenta e oito Beleza, oitenta e oito Ana Emanuele, quer participar, Ana? Ana? É, oito dezenas e oito unidades Sim Então vamos, Ana, oito dezenas e mais nove unidades Oitenta e nove Oitenta e nove Muito bem Agora o número um Ó, agora nessa parte aqui, ó Ao lado, ó Nesta parte Número um Represente os números nos quadros Aí nós temos Aí vocês vão falar Eu tenho oitenta e um Aí vocês vão falar Oito dezenas A vocês Quem for solicitado Por favor Tá? Pra não atrapalhar a nossa conexão Né? A minha internet já tá uma bomba Hoje ela tá Tá dando Um pouquinho de trabalho Tá bom? Então vamos prestar atenção Oi O microfone Gustavo também, por favor Oi Obrigada Então, olha Nós temos aí a representação aí, ó Oitenta e um Número oitenta e um Aí vocês vão falar pra ti, ó Oito dezenas e uma unidade É Raíssa Raíssa Depois Oitenta e um Oito dezenas Isso Uma unidade Sim, agora é o do lado Como vai ficar? Oito dezenas E? Oito dezenas Beleza, Raíssa Sofia Oitenta e quatro Oito dezenas Oito dezenas e quatro Unidades Beleza Ana Beatriz Oitenta e dois Ana Beatriz Oitenta e dois Dez unidades Ana Beatriz Fala, minha amiga Estou te vendo Quer participar ou não? Oito dezenas e duas Unidades Oito dezenas e duas Unidades Isso, Ana Miguel, o que é Miguel? Miguel Guimarães Miguel Guimarães Quer participar, meu amigo? Sim Então vamos dar oitenta, Miguel Oito dezenas e zero Zero unidade Ah, beleza Agora é Bruna Quer participar, Bruna? Oitenta e três Bruna? Sim Então fala, minha amiga Oito dezenas Oito dezenas Dezenas e Três unidades Três unidades Beleza, Gabi Oitenta e oito, Gabi Oitenta e oito, Gabi Oitenta e oito Oitenta e oito É Como que fica representado aí, Gabi Na casinha Nas casinhas Aqui Do outro lado, Gabi Olha o dedinho aí Olha onde você botou o dedinho agora O polegar Aí, oitenta e oito Como que você representou aí? Oitenta e oito Oitenta e oito Gabi, vamos deixar pra depois então, né? Você tá um pouquinho Você se distraiu ali na correção, né? Lorraine Vamos, amigo Oitenta e oito Como você representou aí? Passa a leitura aí pra mim, por favor Sim Vai, amiga Faz a leitura pra mim Oito dezenas e oitenta e oito Oito dezenas Não escutei, não? Não escutei, não? Não, fala aí pra mim, minha amiga Sai, rapazinha Você aqui Ó É perto que você já falou pra tia Só porque falhou um pouquinho Então vamos lá, Rafael Não tô conseguindo o retorno aí Da amiga aí, ó Luma Vamos, Luma Sim Qual é a pergunta? Pode, amiga Pode falar Luma Oitenta e oito Como que você representou aí, minha amiga? Número um Oito Zero Oitenta e oito Oitenta e oito 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 Então, mas oito o que? Oito dezenas Oito dezenas É, vai, vai Oito dezenas e oito unidades Isso, Luma É, Davi Oitenta e cinco Como você representou aí, meu amigo? Faça a leitura pra mim, por favor Oitenta e oito Não, oito dezenas Oito dezenas Davi Oito dezenas Mais Dezenas Mais E cinco unidades Agora, Micaela Oitenta e seis Beleza, Davi? Micaela Oitenta e seis Oito dezenas E? E cinco unidades Beleza Número dois agora Observe os números abaixo e responda Oitenta e cinco Oitenta e dois Oitenta e seis Oitenta e sete E oitenta Letra A Agora eu vou perguntar pra Maria de Lourdes Quer falar, Maria de Lourdes? Maria? Então vamos lá Rafa, quer participar, Rafael? Rafa? Rafa? Rafael, quer participar? Não Então tá bom É Guilherme e Muniz Guilherme e Muniz Guilherme e Muniz Quer participar, Guilherme? Sim Sim Rafa, meu filho Rafa, minha mãe E a minha mãe Eu vou tirar pra eu não Rafa, minha mãe E a minha mãe Oitenta e seis Vai, meu filho Eu não me brinco No meio da aula Vai, meu filho Essa aula Você tem que ter Quer dizer Oitenta e seis Assim, filho Qual é a maior quantidade? Cadê? Isso aí 87, não dá para te escutar Beleza, agora é a Raíssa que quer participar, Raíssa, letra B Qual representa a menor quantidade? Raíssa, qual representa? 80 Beleza, letra C Qual vem imediatamente antes de 87? É, Miguel Guimarães Antes de 87, quem vem imediatamente? Eu não estou te escutando Mas o microfone está ligado Miguel Guimarães, quer participar, Miguel? Quero Qual vem, ou seja, qual número vem imediatamente antes de 87? 86 86 Ó, meu volume está no máximo, Rafael Agora aqui, letra D Qual vem imediatamente depois de 84? Quer participar, Gabi? Vamos, Gabi? Vamos, Gabi? Vamos lá Então vamos lá Quem vem imediatamente depois de 84, Gabi? Quê? Que número vem depois de 84? Depois do 84? Olha aí no seu deverzinho Hã? 83 Amiga, depois do 84? Depois Quem vem atrás dele, do 84? Atrás? É, do 84 83 Amiga, atrás, do 84 83 vem na frente, né? 83, 84 E quem vem atrás do 84? Olha no seu dever Olha no livro, Gabi Letra D D de dado Número 2, Gabi Número 2 Gabi, deixa a folhinha ainda Não precisa virar a folha, não Número 2 Gabi? Vamos deixar de novo Tá Então tá bom Lohane Lohane, quem vem imediatamente depois de 84? 85 De novo, minha amiga 85 85, muito bem Agora, Micaela Qual tem oito dezenas e duas unidades? Qual é o número que tem oito dezenas e duas unidades? 82 Muito bem, 82 Número 3 Escreva os números que faltam para completar as sequências Agora nós temos 80 e temos um vazio Sofia, qual é o número que vai entrar entre o número 80 e 82? 81 Muito bem Agora nós temos 89 88 E quem, Davi? 87 87 87 87 87 Muito bem, Davi Agora é Bruna Quer participar, Bruna? Luma? Acho que o pessoal Luma quer participar, Luma? Sim Vamos lá, Luma Então tem os números 87, 88 E por último 88 89 Beleza, 89 Agora Miguel Guimarães Miguel, tem o número 85 E tem um quadradinho vazio No final tem 87 Qual é o número que fica entre 85 e 87? Entendi Você, você tem qual é o número 85? 187 187 187 187 187 ainda? Isso, ainda Agora nós temos os números 86 E no por último eu tenho uma casinha vazia e temos o número 88 O Miguel O Miguel, você quer participar? Miguel Guimarães Miguel Guimarães Miguel Guimarães Quero Qual é o número 85? Miguel, 187 Ainda na mesma página Não, eu tenho a página de qual parte Eu estou falando Olha, qual é o número que fica entre 86 e 88? 87 Muito bem, Miguel 87 Rafael, quer participar? Rafael O que é, Rafa? Hoje a conexão está difícil, hein? Acho que o som não está chegando Vamos lá, então Ana Beatriz Ana Oi Ana, quer participar na última casinha aí? Dos números? Sim Então vamos lá, Ana Qual é o vizinho da frente de 82? 81 E o de trás, de 82? 83 Muito bem, Ana Agora vamos para a página 188 Guilherme Muniz Vamos, Guilherme Sim Agora, Guilherme Vai relembrar Quanto a gente já falou Sobre os números de 90 A 99 A 99 Não, não está dando para ouvir Tia, não está dando para ouvir 9 dezenas e 2 unidades O meu celular está no volume máximo Foi, foi 9 dezenas e 2 unidades Isso Aqui 92 Beleza Sofia Sofia 9 dezenas e mais 5 unidades 95 Agora Raíssa 9 dezenas e mais 7 unidades 97 97 Muito bem Micaela 9 dezenas e mais 9 unidades 9 dezenas e mais 5 unidades 99 99 99 Beleza Atividades Número 1 Escreva por extenso Aí nós temos já escrito aí 90 Depois A tia vai ler esse E vou deixar o número 2 para vocês Depois 91 90 e 2 90 e 3 90 e 4 90 e 5 Tia Tá na outra folha Lógico Sim Na página 188 Gustavo 96 97 Oi Gustavo Aqui ó Aqui 109 dezenas e mais 5 unidades 2 Então é 92 92 92 92 Gustavo Diriga o microfone por favor 98 98 E 99 Número 2 Observe os números 94 96 92 99 97 90 93 98 95 E 91 Rafael Você gostaria de falar para a tia Dani Os números que você colocou em ordem crescente? Rafael? Sim Então pode falar meu amigo Número 2 Zero Não Os números tem que ser do quadro Desse quadro aí que a gente acabou de falar os números Da família de 90 até o 99 Qual é, Rafael? Os números do quadro Rafael, tem 188 O que é que você colocou aí? Rafa, vamos deixar para depois então Que está um pouquinho Se distraiu aí Perdeu a correção, Rafa 188 Rafa Página 188 Número 2 Achou, Rafa? Eu quero Fala, Rafa Viu? Rafael? Então está mostrando a imagem de Rafael travada Então fala para mim, Guilherme Muniz Sim Então fala para mim Se quadroquina Vai escutando, tia Fala Tia Dani Fala 90 90 91 92 93 94 94 92 Está escutando? 92 99 Beleza Agora escutei sim o Aís Ah, tá Está bom aqui Sim, agora o número 3 Aí vou deixar ele participar Escreva os vizinhos Rafael Os vizinhos de 60 O da frente e o de trás Fala, Matia 59 E o da frente do 60 59 E o vizinho da frente E o de trás, Rafa? 61 Beleza, Rafa Agora aí embaixo Davi O vizinho da frente O vizinho da frente de 85 Sim, depois eu passo Davi Vizinho da frente de 85 84 E 86 E o de trás 86 Gustavo Sim Gostaria de participar, Gustavo Vizinho da frente de 72 71 E o de trás Claro, o de trás Depois de 72 Vem o que? 73 Beleza, Gustavo Raíssa Raíssa O vizinho da frente de 98 Tia, pausei, esconder Espera um pouquinho, Bruna Estou seguindo a ordem O que está aparecendo no monitor Já vai chegar a sua vez Está bom? Raíssa 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 Raíssa, o vizinho da frente de 98 99 O da frente 99 O da frente 97 Isso, minha amiga Agora depois de 98 99 Beleza, Raíssa Agora a Bruna Vamos lá, Bruna Bruna Bruna, qual é o vizinho da frente De 77 O vizinho da frente 76 E o de trás De 77 78 Beleza Maria de Luz Quer participar, Maria? Ana 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 Oi Quer participar, Ana? Quero Qual é o vizinho da frente de 64? Aí, ó Aí, ó Ana, qual é o vizinho da frente de 64? Tia, qual é o número da frente de 64? Não está acompanhando, né, Ana? Estou na página 188 do número 3 Escreva os números vizinhos Vamos, Ana Tá bom Vai? Agora Lohane, quer falar para a tia Dani, Lohane? O vizinho da frente de 64? Lohane? Não Fala, Lohane O vizinho da frente de 64? 63 Ah, não entendi 63 Isso E o que é de trás de 64? 65 Beleza Luma Luma, qual é o vizinho da frente de 93? 94 Não Da frente 93 Luma, qual é o vizinho da frente de 93? 92 Isso E o de trás de 93? Atrás É, o de trás 4 94 Beleza Isso aí, Luma Sofim, é quase o vizinho da frente de 86 Só deixe o vizinho da frente de 96? Não é importante É, vai ficar a foto Tá pronto Oitenta E o de trás de 86? Oitenta Beleza, Sofia Agora vamos para a parte de história Vamos abrir o livro Na parte de história Página 259 Que página mesmo? 259 Estou lembrando Estou lembrando História 259 259 Página 259 Página 259 História Boa tarde Boa tarde, Pedro Eu tinha 6, 2 Não, meu filho É 2, 2, 2, 5, 9 259 História Página 259 Página 259 História Quem ainda está procurando a página A Gabi está procurando Sofia já encontrou Micaela também O que é essa? Miguel 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 2, 5, 9 Miguel, ó Mas está no 2, 5, 9 É mesmo? Vamos ver aqui Olha aqui o meu livro, ó Vê se dá para você Pensar isso aqui, ó Miguel, é a parte verde, né? Em cima Você está na vermelha 2, 5, 9 259 E aí E aí E aí E aí E aí E aí achou Miguel 259 259 achou achou então vamos lá deixa eu te falar pra vocês quem já achou agora nós vamos para o nosso intervalo que são 14 horas e depois se nós tivermos que passar um pouquinho de 15 horas não tem problema até nós darmos concluir as nossas tarefinhas de hoje agora nós vamos para o nosso intervalo normal e nós retornaremos 14 horas e 10 minutos ou seja, são 10 minutinhos somente tá bom? e já já nós voltaremos ok? agora é tempo de informar tá muito calor, um suquinho e já já voltaremos ok? agora o o intervalo ok e aí gente peraí Davi peraí Davi vai te ouvir oi Davi 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 tudo bem? oi Davi tá bom ó Obrigado.